Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Ed Soares, mais uma vez, responsável pelo blog do Ed. Meus amigos, é o seguinte, hoje eu vim para fazer uma postagem diferente. Aqui em cima, você vai observar que nós temos já algumas informações interessantes. Mas vamos dar seguimento ao trabalho, para que vocês possam entender o que está acontecendo. É o seguinte, na segunda-feira, dia 27, eu fiz uma postagem tratando sobre uma enquete que estaria ao lado da minha página, aqui ao lado, bem ao lado da própria seta, conforme vocês veem aqui, pedindo para que vocês, meus colegas, meus amigos, pessoas que me acompanham, pudessem votar. Uma enquete que foi feita, assim, de uma hora para outra, sem intenção nenhuma. A não ser mesmo de ver como estão os ânimos dos barreirenses com relação à atual administração e as pretensas, os pretensos nomes que concorrerão à política em 2016. Dentre eles, João Baleia, que quer voltar para cá. Toinho, que quer voltar para cá. Elimário, que quer arriscar, se candidatasse a ir a prefeito. Beto, da sensação que seria um dos nomes, até porque concorreu na última eleição. E, de forma definitiva, o atual prefeito Carlinhos da Pedreira. Fiz a postagem, coloquei no ar, inclusive coloquei no ar a enquete, bem aqui ao lado, como vocês podem observar. E, deixei rolar. No mesmo dia, na mesma segunda-feira, dia 27, comecei a receber informações de contatos meus, dizendo, olha, o prefeito reuniu-se e passou a dar ordens para algumas secretarias, dos quais são de plena confiança dele, de maneira a fazer com que as pessoas abaixo dele votassem nesta enquete para poder dar o nome de Carlinhos da Pedreira como sendo a melhor opção e um dos melhores administradores para a cidade de Barreiros. Até aí, tudo bem, mas comecei a receber diversas ligações. Eu estava na rua com minha esposa, quando a última ligação foi a que mais me incomodou, quando uma pessoa disse para mim que foi obrigada a votar, certo? A votar sob pena de perder seu emprego. Chego em casa, então faço essa postagem que vocês estão vendo aqui. O prefeito estaria obrigando funcionários a votar na enquete com o fim de que o nome deles seja o mais votado sob o medo de perda de emprego, o que é lamentável. E fiz, depois até fiz algumas colocações e coloquei assim, funcionários obrigados a votar em enquete sob pena de perder emprego? Bateu o desespero? Barreiros do novo tempo? Uma nova história desconcertada? Tudo bem. Na quarta-feira, depois de muito ver a revolução que estava acontecendo, porque a turma disse, ah, eu não vou votar nisso aí não. Eu não vou votar porque isso aí não vai funcionar. Você devia ter feito essa enquete diretamente no Facebook. Por diversas razões. Uma delas, as pessoas a votar apareceram nos seus perfis e saberíamos, por sua vez, se a coisa é certa ou se não. E teve gente que me ligou e disse assim, Ed, por que não deixa com que as pesquisas normais comecem a aparecer? Até porque essa questão de pesquisa é uma coisa de fórum íntimo. Cada partido tem um pensamento. Não, vou deixar. Mas, na quarta-feira, já chateado, vendo as diversas aperrações, e uma pessoa me ligou e disse assim, Ed, é o seguinte. Descobriram como fazer votação no teu blog. Estou em casa de uma pessoa, aqui em São José da Coroa Grande, ligada diretamente à prefeitura, que tem um cargo importante na prefeitura. E ele está votando aqui. Ele vem, ele vem, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, gente. Eles vêm, fazem a votação, tá? Aí chegam no histórico, vamos colocar histórico? Espero que vocês vejam aí, pronto. Chegam no histórico e vão aqui, ó, e limpa os dados de acesso do histórico. Portanto, voltam de novo para a página e fazem a votação. Então, cara, eles estão mafiando a situação. Tira essa enquete do ar. Eu pensei, pensei, realmente, na quarta-feira seguinte, segunda, terça, quarta-feira, Eu fui lá e pausei a votação exatamente às 19 horas. Preste atenção nisso, gente. Exatamente às 19 horas. Aí, então, fui jantar com minha esposa. Após o jantar, fiz a retirada da enquete completamente do ar. Tudo bem? Ok. Bom, quando foi na... No dia 30, se eu não estou enganado, exatamente, foi na quinta-feira seguinte, o senhor Neto Belo fez uma postagem interessante no perfil dele. Deixa eu procurar aqui, Neto Belo, para que vocês possam ter ideia do que estou falando. Tá? Neto Belo, que é, até onde eu saiba, secretário de transporte e uma das pessoas ligadas ao prefeito, por ser, inclusive, parente dele, primo dele, é assim, a família tem muita... Aliás, o prefeito tem muitos familiares dentro da prefeitura, colocou a seguinte questão, que eu vou até expandir aqui para vocês. Ele printou, ou alguém lhe passou essa printagem, com a seguinte informação, ele colocou lá, se essa votação fosse deixada por quem publicou no prazo divulgado, o prefeito 40 Carlinhos da Pedreira atingiria 80% dos votos. Sabem de nada, inocentes. O nome dele é trabalho, kkkkk, e repartiu, né, divulgou, com a par de pessoas, conforme vocês podem ver aqui. Ele falou, ai, pá, 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 passou para João Neneca, Ramos Alve, Amália, São José na Mídia, Fernando Pedreiro, e por aí foi. Tudo bem aí, gente? Está tudo certinho? Olha, aqui está, vocês estão visualizando as pessoas com que ele compartilhou, e por sinal, teve lá os comentários, Zélia Sanguinetti, é isso aí, primo, eles não sabem de nada. Realmente, até então, não sabia de nada, Zélia. Dil Sanguinetti, kkkkk, Marcela Nascimento disse, verdade, amor, bem assim. Pois é, vamos lá, vamos ver essas verdades aparecendo. Paloma Pereira, 80%? Lógico que não. Seria 99,9% se tivesse deixado mais uns segundos. Apoiados somos geração 40, Paloma Pereira, que em seguida, esse mesmo perfil, Paloma Pereira, foi lá na turma do setor, pedindo para entrar, para colocar justamente essas informações lá, conforme fiquei sabendo depois. Tudo bem? Vocês estão vendo alguma coisa diferente? Ainda não. quando eu fiz uma outra postagem, deixa eu pegar aqui uma postagem que foi a mais recente, que foi essa aqui, fui lá no meu blog e fui explicar, poxa, por que foi que eu tirei a postagem. Esclarecendo, porque tirei a enquete antes do tempo. E aqui, tem toda a minha explicação, tal, não sei o que, até onde eu estava ciente do que estava acontecendo. Até coloquei essa imagem aqui, o maior mentiroso é aquele que acredita na própria mentira, mas no fundo, não engana ninguém, nem a ele mesmo. Então, coloquei embaixo o que foi printado da página de Neto Belo. Tudo bem? Olha, gente, para printar uma página de alguém, é muito simples. Você vai lá, dá um pitch screen, guarda no seu computador e daí você pode divulgar. Tudo bem. Até aí, estava tudo resolvido se não fosse um único detalhe que um blogueiro me alertou e eu não tinha percebido. Um blogueiro me alertou e eu não tinha percebido. Recebi a ligação dizendo, Ed, me diz uma coisa, nego, tu passasse aquela imagem printada para Neto Belo? Eu disse, não. Por quê? Até porque Neto Belo não fala comigo. Por ele ser secretário de transporte, já fiz algumas críticas que ele não se agradou muito. Algumas críticas, inclusive, que fazem com que o serviço dele é feito de maneira inoperante. Aí, tudo bem. Certo? Bom, gente, vamos lá. Eu vou agora mostrar por que eu vim fazer esse vídeo gravando a partir da tela do meu computador. Meus amigos, é o seguinte, vou para o início do meu blog. Certo? No início do meu blog. e no início do meu blog, você vai visualizar o seguinte. Você tem aqui nas laterais, aqui, nas laterais, esses banners, certo? Esses banners aqui. Pá, pá, pá. Beleza. Para qualquer pessoa que visualize meu blog, qualquer pessoa, não importa ele, quem seja, que visualizar meu blog, vai ver meu blog dessa forma. Seja nos mecanismos de celular, tablet, notebook, computador, ele vai visualizar dessa forma. Ele vai abrir aqui qualquer uma das postagens, qualquer uma delas, vai abrir e vai visualizar dessa forma. Tudo bem? O blogueiro que me ligou, ele me fez justamente notar uma informação seguinte. Ed, a informação que está na página de Neto Belo, Neto Belo é esse aqui, certo? A informação que está na página de Neto Belo é uma informação interessante, que talvez você não tenha percebido. Sim, mas o que foi? Tu passou alguma plintagem para Neto Belo? Eu disse não. E por que eu passaria? Porque, Ed, presta atenção. Olha, quando alguém, na página está como se alguém tivesse logado com seu e-mail e sua senha e tivesse visto a sua votação encerrada e plintado naquele exato momento. E observe, Ed, que assim, a votação estava Carlinhos da Pedreira com 508 votos, ou seja, daria 69%. Pura falsificação, que com certeza não foi comigo, certo? Desses 500 e poucos, já tinha constatado antes que 302 votos foram feitos a partir de um único IP, conforme consta no meu banco de dados diretamente ligados, certo? Aí, ele disse, mas, Ed, se você não estava logado a partir do seu blog, como foi que alguém plintou essa página e passou para Neto Belo? Eu disse, rapaz, eu não tinha anotado isso não, porque assim, gente, olha, essa ferramenta aqui que vocês estão vendo, eu acho que o mouse deve estar acima, que vocês estão vendo, só aparece, só aparece quando o administrador do blog, o administrador da página está logado, certo? E eu vou mostrar para vocês, aqui está, vamos lá, eu vou até tirar desse negócio acilado, dessas cobras, que é bem a cara de quem fez isso, e vou colocar na mesma página, na mesma página da enquete, tudo bem? Na mesma página da enquete, vai demorar um pouquinho o vídeo, está realmente um pouquinho mais pesado, porque vai fazer sentido, todo sentido, certo? Todo sentido vai fazer, eu quero justamente mostrar para vocês, aqui está a enquete que foi feita, aliás, a postagem da enquete que foi feita, a enquete já não existe mais, foi retirada do ar, tudo bem? Aqui está, na lateral do blog, na lateral do blog, algumas questões, como, por exemplo, aqui, turma do setor, acompanhe-me no Twitter, ofertas da semana, certo? Agora, eu vou entrar com os meus dados de acesso, vamos lá, eu vou entrar com os meus dados de acesso, para que vocês possam ver um diferencial, possam ver um diferencial, porque isso somente eu, gente, somente eu, somente Ed Soares, poderia ter acesso, tudo bem? Eu fiz agora login, com minha senha, e meu e-mail, a partir desse momento, vamos ver aqui, a conta está acessando, vou mostrar para vocês esse diferencial, que é onde o seu neto belo vai ter que dar boas explicações para todos nós, isso, não só para mim, enquanto blogueiro, mas para a justiça, porque esse caso, por invasão de propriedade, invasão de conta, ele ou alguém vai ter que responder na justiça perante isso. Eu fiz, então, o meu acesso aqui, tudo bem? Fiz o meu acesso. agora eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar a página, a mesma página, não vou sair nem dela, vou atualizar a página, e vocês percebem aqui, já começa lá em cima, vocês percebem aqui, que quando eu estou logado, logado quer dizer, eu acesso o meu e-mail, eu acesso com a minha senha, aparece para mim essa ferramenta aqui, o que são essas ferramentas? São ferramentas que eu coloco, por exemplo, minhas propagandas, eu coloco as propagandas dos quais o pessoal que patrocina meu blog, para aí vai. Então, está aqui, vamos ver lá embaixo, para você ver a diferença, olha só, gente, turma do setor no Facebook, aí você vem aqui, e você vai encontrar o local, certo? Para fazer, são as ferramentas de manipulação e manutenção do meu blog. só quem pode ter esse acesso e ver dessa forma sou eu, sou eu, certo? É o responsável pelo blog. Logo, eu faço a pergunta para Neto Belo, Neto Belo, como foi que você conseguiu uma plintagem da minha página, uma plintagem da minha página com essas informações aqui? Como foi que você conseguiu plintar uma página opa, foi sem querer, plintar uma página que tenha informação aqui de edição do meu blog? Alguma coisa aconteceu, alguém com certeza acessou, alguém com certeza invadiu a minha conta, e isso dá processo, e vai dar processo, porque eu não estou brincando, vocês já brincaram demais comigo, e alguém vai ter que me esconder. como foi que vocês acessaram a minha conta no blog? Isso é sinal que vocês estão o quê? Monitorando todas as ações do blogueiro Ed Soares e Barreiros. Por isso, então, que deu aquele resultado estúpido e tremendo que vocês imprimiram, levaram para a rua, levaram até para a rua Santa Terezinha, lá na... E foi exibição, e foi exibição, lá na panela de barro, tal, aquela coisa, não, está aqui, a votação, porque foi a de Soares. Fraudaram. Vocês fraudaram. Vocês acessaram a minha conta. Vocês com certeza fizeram algo criminoso, porque isso é um crime, e vocês vão ter que responder na justiça. A pessoa principal que vai responder nesse caso vai ser Neto Belo, que ele vai ter que dar explicações de fato que se não foi ele quem acessou minha conta particular, se não foi ele que acessou, alguém acessou por ele, e esse alguém vai ter que aparecer. Problema dele, certo? Foi lá para se exibir, não foi, nego, velho? Sabem de nada, inocentes, o nome dele é trabalho. Como? Eu quero que você me explique, amigo, Neto Belo, tenho nada contra a sua pessoa, muito pelo contrário, seu trabalho você tem que fazer, infelizmente não está fazendo a altura, a competência do cargo, mas como você é pessoa diretamente ligada ao prefeito, deve me responder com todo o zúbilo e preciso, como foi que você conseguiu acessar, ou alguém acessar minha conta usando meus dados, meu e-mail e minha senha, que é algo particular, até minha mulher não sabe minha senha de acesso ao blog, e vocês sabem, volto a repetir a mesma ação para que vocês possam ter ideia, gente, só quem pode fazer isso sou eu, se alguém fez isso, com certeza agiram de maneira criminosa, certo? Porque para poder passar essa informação para Neto Belo, eu teria que fazer o que, gente, vocês podem adivinhar? eu teria que vir aqui, printar, e eu mesmo passar para Neto Belo, só eu poderia fazer isso, quem foi que fez isso? Foi o senhor, seu neto? Foi o senhor? Tudo indica que o senhor recebeu essas informações, certo? Vamos aqui, como é que a gente sabe? Recebeu essas informações via celular, e, ou se não recebeu via celular, você deve ter acessado pelo seu celular, e ter, a partir de então, divulgado na sua conta pessoal, como é que a gente sabe disso? A gente vem aqui, em Albus, qualquer perfil tem isso, você vai tirar foto do seu celular, e você vai passar do seu dispositivo móvel para o Facebook naquele exato momento, aí, arquivos do dispositivo móvel, isso mostra que, das duas, uma, o Belo, Neto Belo, recebeu essa imagem que ele colocou no perfil dele, arquivos de dispositivo móvel, ou ele recebeu essa imagem já pronta, desse jeito, por alguém que teve acesso, criminosamente, à minha conta particular de e-mail, e a minha senha, e vão responder isso judicialmente, ou ele fez isso, ou ele vai apontar quem foi, que isso vai ser uma reviravolta em Barreiros, certo, ou ele vai responder por esse crime virtual, tá certo, gente? Tá aqui, só quem pode ter acesso sob essas condições, com ferramenta, sou eu, se eu saio aqui, eu vou sair aqui, tem até uma forminha fácil aqui, eu vou sair, se eu saio aqui, para a pessoa que acessa, qualquer pessoa, neste caso, a gente vai, vai citar qualquer leitor deste blog, que vai acessar, ele vai acessar sob essa condição, não aparece para ninguém, para ninguém, as ferramentas de edição no meu blog, só aparece para mim, então, se só aparecia para mim, eu não passei nada para Neto Belo, eu quero que ele me explique como foi que ele tomou posse desse tipo de imagem com ferramentas de edição, e o que é mais interessante, gente, eu retirei a postagem, aliás, eu paralisei a postagem às 19 horas, pouquíssimos minutos depois, eu fui lá e excluí, e excluí, vamos voltar aqui de novo, para mostrar, para excluir, eu teria que ir lá naquela funçãozinha, vir aqui do lado, certo, e excluí, pronto, foi o que eu fiz, como é que eles tinham acesso a isso? Neto Belo, você vai ter que responder judicialmente, pelo caso de invasão da minha conta particular, e isso é crime virtual, passível de detenção, e ou, quem sabe, de multa, eu acho que você é uma pessoa ciente desse tipo de responsabilidade, portanto, meu amigo, ou você diz que foi você e assume toda a responsabilidade, ou você vai me apontar, judicialmente, quem lhe passou esta imagem printada, tendo acesso a minha conta pessoal ao meu blog, e vamos responder mais, neste caso, vocês estão monitorando minha conta, tendo acesso, desde quando? Vamos lembrar uma situação, antes de fechar essa postagem, no ano passado, ou melhor, foi, ano passado, 2014, um pouquinho tempo antes das eleições, vocês, eu não vou dizer quem, mas a turma tinha justamente acessado e conseguiram, conseguiram travar a minha conta, que eu fiquei sem acesso por quase um mês, muita gente, lembra disso, fiz até postagem com relação a isso, na minha conta de Facebook, Neste exato momento, nesse período, que eles conseguiram hackear a minha conta de acesso ao Facebook, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma postagem em que eu estaria debochando da polícia civil local, qual era o fim? Era fazer com que os próprios policiais se incomodassem com o Ed Soares e por sua vez, quem sabe até prendessem uma coisa parecida. Vocês lembram disso, não lembram? Então, isso também a gente está juntando com todo esse processo que vocês estão fazendo. Veja, o quanto que vocês não têm moral, vocês não têm escrúpulos, vocês fazem de um tudo, de manipulação, para passar uma ideia, uma ideia falsa, de que vocês são os santinhos e pessoas como eu ou pessoas como outros que se posicionam contra a gestão, a administração do Carlinhos da Pedreira, que é uma lástima na cidade, porque eu quero que vocês me respondam o seguinte, como é que vocês atingiriam aquela votação enorme de quase 80%, segundo vocês disseram, segundo o Neto Belo colocou no perfil dele, se nós temos o hospital de barreiros quebrado, nós temos contas atrasadas aí que vocês não pagam, temos pessoas que ficam no desespero para receber salários, obras paradas, diversas, que eu tenho algumas coisas, eu só vou começar a apostar a partir do final do ano, que eu sei que vocês não tem condições de fazê-lo, se vocês têm uma administração incompetente, quer dizer, a incompetência faz com que vocês sejam bons, positivos, meu amigo, sinceramente, para cima, é muita cara de pau, então meu amigo Neto Belo, eu quero que você me explique, vou finalizar por aqui, essa é a apostagem segunda-feira, que vai dar passagem para a semana inteira, certo? E na medida do possível, eu vou estar trazendo aqui essas informações, seu Neto, o senhor terminou dizendo que, brincando, tirando sarro, dizendo, sabem de nada inocentes, meu amigo, eu posso até não saber de nada, mas graças a Deus, temos boas amizades para apontar onde existe o erro de vocês e o que é que está acontecendo, certo? Finalizo por aqui e quero chamar atenção para que essa pessoa, Neto Belo, responda, se ele responder no Facebook dele, tudo bem, mas ele vai ter que dizer quem foi e vai ter que provar quem foi, caso não, vocês sabem muito bem meu telefone, sabem muito bem, até porque vocês têm meu número de telefone, além de estar aqui embaixo, vocês podem me ligar a qualquer momento, expliquem-se, está certo? Porque isso vai dar processo. Um abraço para vocês e quem sabe até vocês tenham um pouco mais de competência, de responsabilidade, um pouco mais de moral que é o que está lhes faltando.